Eita que bichinha, mas safá Tem o que fazer com essa dona Quando ela chega ao mal Primeiro o que ela faz é sentar no meu varal Eita que bichinha, mas safá Tem o que fazer com essa dona Quando ela chega ao mal Tudo o que ela faz é sentar no meu varal Que coisa linda Ela é bonita Eu me encantei Quero todo dia ela outra vez Que coisa linda Ela é bonita Quero me pegar Quero ficar com ela no pintão da minha casa A perereca da vizinha tá sentada na minha vara A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha tá sentada no meu pé A perereca da vizinha Uuuh, uuuu A perereca da vizinha tá sentada no soo A perereca da vizinha tá sentada no súper